Era uma vez uma mulher chamada Sonhadora. Ela recebeu esse nome porque ela sonhava muito. Fosse dia ou fosse noite, lá estava Sonhadora sonhando. Ela sonhava de tal forma que ela era inspiração para muitas pessoas. Sonhadora não apenas sonhava mentalmente, mas ela executava todos os seus sonhos e projetos. E foi assim que ela foi passando os seus dias, planejando e executando, planejando e executando. Mas nesse processo, Sonhadora foi amadurecendo, foi amadurecendo e os seus sonhos foram diminuindo, diminuindo. E ela não se deu conta que havia parado de sonhar. Estava muito fechada em si mesmo, encastelada. As ondas da vida submergiram Sonhadora de tal forma que ela não percebia que não sonhava mais. Vivia cansada, desanimada e não conseguia achar uma luz no fim do túnel. As suas dores eram tão fortes, tão profundas, eram cicatrizes tão dolorosas, que estavam represadas dentro de Sonhadora. E foi aí que um belo dia, Sonhadora acordou e teve uma excelente ideia. E... Tá curioso pra saber o final dessa história? Pois bem, vem com a gente participar do workshop Escrita de Si. Eu, Alexandra Patrocínio, professora, escritora, poeta e psicóloga em formação, elaborei um workshop pra você, mulher, pra você escrever a sua história. Não importa se você é escritora profissional, se você nunca escreveu. O que importa é, se você é mulher e tem uma história pra nos contar, nós queremos ouvir. A sua história pode ser uma avalanche de sentimentos positivos que vão gerar aí dentro de você e dentro de outras mulheres que irão conhecer a tua história. Se você tiver interesse, vem participar com a gente do workshop Escrita de Si. Aí embaixo vai aparecer o link de inscrição. Será um grande prazer ter você com a gente. Não perca tempo porque as vagas são limitadas, porque nós entendemos a escrita como um processo terapêutico. E como um processo terapêutico, a gente não pode ter turmas muito grandes, porque nós queremos te ouvir. Eu aguardo você e deixo desde já meu grande beijo e abraço. E aguardo você no workshop Escrita de Si. Um grande abraço também aí para o pessoal, para a mulherada do Mulherio das Letras Portugal. Para o Mulherio Brasil também, Mulherio Bahia. E dizer que nós seguimos aqui irmanadas, umas nas outras, ouvindo as nossas histórias, compartilhando as nossas histórias e nos acolhendo. Um grande abraço e um beijo. Sigam lá, Alexandra Patrocínio com dois O's no final. Ou Reino da Poesia. Um abraço e até a próxima.